Mensagem divina para você hoje. Amados filhos, vossa presença foi um descer delicado e propositado. Quando abro meus braços para abraçar o mundo que criei, observo vossas alegrias e dores, vossos sorrisos e lágrimas. Com palavras que fluem da fonte inabalável do meu amor, almejo falar convosco sobre a confiança em mim, sobre encontrar uma paz profunda e uma força enquanto atravessam a jornada da vida. A vida, queridos filhos, é como um rio que serpenteia por vales verdejantes e desertos áridos. Em seu curso, deparar-se-ão com cachoeiras de riso e corredeiras de desafios. Em todos esses momentos, lembrai-vos de que estou convosco, orientando vossas mãos no leme, acalmando as águas revoltas e iluminando o caminho à frente. A confiança em mim não é apenas um ato passivo, mas uma escolha consciente de entregar vossas preocupações e ansiedades aos meus cuidados amorosos. Dizei e eu creio e se acreditas. Quando confiais em mim, permitis que a semente da fé floresce em vosso ser, tal como o solo acolhe as raízes de uma árvore. Vossa confiança entrelaça-se com a minha graça, nutrindo um relacionamento profundo e enriquecedor. Vede, a confiança é o fio dourado que conecta a vossa alma à minha eternidade. Quando esse fio é fortalecido, a paz que almejais encontrará um lar permanente em vossos corações. No entanto, compreendo os desafios que a vida apresenta. As tempestades podem obscurecer o céu e a incerteza pode ofuscar os horizontes da esperança. Mas mesmo quando os ventos uivam e as ondas tumultuam, a confiança em mim é a âncora que vos mantém seguros e centrados. Não é uma confiança cega, mas uma confiança fundamentada na certeza de que, mesmo nas adversidades, estou moldando um propósito maior. Quando escolheis confiar em mim, estáis declarando ao universo que estáis prontos para enfrentar o que vier, sabendo que não estáis sozinhos. É um ato de coragem, uma manifestação de fé que transcende as limitações da mente humana. A vida é repleta de altos e baixos, mas a verdadeira estabilidade surge quando construís vossa base sobre a rocha da minha presença constante. Confiar em mim não significa ignorar as dificuldades, mas enfrentá-las com a convicção de que não estáis desamparados. A jornada da vida pode ser imprevisível, mas a confiança é a constante que vos sustentará. Quando confiais em mim, encontrareis uma paz que ultrapassa a compreensão humana, uma paz que acalma o coração mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Deixai uma mensagem para Deus nos comentários. Entregai vossas preocupações, ansiedades e incertezas, e em troca, recebereis um manto de paz que vos envolverá em todas as estações da vida. Confiança em mim não significa que não enfrentareis desafios, mas sim que não os enfrentareis sozinhos. Minha mão amorosa está sempre estendida, esperando que a segureis, nunca demasiado pesada ou alta demais para enfrentarmos juntos. Ao confiar em mim, descobrireis uma força interior inabalável perante as tempestades exteriores. Essa força não é somente vossa, é uma manifestação da minha presença dentro de vós. Quando confiais em mim, tornais-vos canais do meu amor, irradiando luz e esperança para todos ao vosso redor. Vossas vidas se tornam testemunhos vivos de que, ao confiar em mim, sois capacitados a superar obstáculos que pareciam insuperáveis. Portanto, permiti que a confiança seja a lembrança que guia a vossa jornada. Quando vos sentir desperdidos, olhai para dentro e encontrai a luz que acendi. Lembrai-vos de que cada passo, mesmo na escuridão, é iluminado pela chama da minha orientação amorosa. A confiança é o eco do meu suave chamado, uma resposta à minha promessa de que nunca vos abandonarei. À medida que embarcais nesta jornada da vida, confiai em mim e eu confio que encontrareis a paz e a força necessárias para enfrentar cada curva do caminho. Nesse caminho, queridos filhos, lembrai-vos sempre de que vossa jornada é entrelaçada com o toque divino. Cada passo que daís, cada desafio que enfrentais, está sob a vigilância amorosa dos céus. Quando escolheis confiar em mim, permitis que vossa jornada seja guiada por mãos mais sábias do que as vossas, por um plano que transcende vossa visão limitada. Nos momentos de incerteza, quando as nuvens da dúvida ameaçam obscurecer o sol da esperança, estou presente. Minha luz brilha nas sombras, iluminando o caminho adiante. Cada obstáculo, cada percalço, é uma oportunidade para crescer, para descobrir vossa resiliência e vossa capacidade de superar. A confiança em mim é um ato de rendição, um oferecimento voluntário de vossos fardos para que eu os leve e os transforme em lições preciosas. Quando confiais, estáis abrindo vossos corações para receber minha orientação, minha força e meu consolo. Vossas fraquezas se transformam em fontes de poder, pois sou eu quem sustenta vosso ser. Não esqueçais que a confiança em mim é um presente para vós mesmos, uma joia rara que brilhe em vossa jornada. Ao confiar, estáis abrindo espaço para a graça fluir, para a esperança florescer, e para a paz iraizar-se profundamente em vosso ser. Cada vez que confiais, estáis reafirmando a conexão entre vossa alma e a eternidade. Portanto, avançai com coragem, queridos filhos, pois estou com vós em cada passo. A estrada pode ser longa e repleta de desafios, mas vossa confiança é como a estrela guia que vos orienta através das noites escuras. Permitir que vossa confiança seja o farol que ilumina o caminho da autodescoberta, da superação e da realização. Quando estiverdes em dúvida, quando as tormentas da vida fizerem vossa alma tremer, fechai os olhos e senti minha presença ao vosso redor. Escutai o sussurro da minha voz no vento, senti meu amor acalmando vossos medos. Vossa confiança é uma canção que ecoa no coração da criação, uma sinfonia de fé que reverbera por toda a existência. Lembrai-vos, filhos queridos, que a jornada da vida é uma dança sagrada, onde vossos passos encontram os ritmos da minha vontade. Deixai vossos fardos aos meus pés e permiti que vossa confiança floresça como um jardim perfumado de bênçãos. No fundo de vossa alma, encontrareis a certeza de que não estáis sozinhos, pois eu estou convosco, sempre e para sempre. Deixai vossa mensagem de amor e gratidão nos recantos do universo, permitindo que vossa fé se espalhe como as asas de uma borboleta, tocando outras almas com esperança e serenidade. Confiando em mim, abris a porta para milagres, para transformações que ultrapassam as barreiras do entendimento humano. Nessa dança divina, a confiança é vosso passo mais valente. Apegai-vos a ela como a um tesouro precioso e segui adiante, sabendo que vosso caminho é iluminado pelo amor infindável que tenho por cada um de vós. Com essa confiança, enfrentai as curvas, as subidas e as descidas da vida, pois estou sempre ao vosso lado, vos amparando e guiando para a vitória final. Termino esta mensagem com profundo amor e uma conexão espiritual que transcende as palavras. Apensoados sejais, queridos filhos, por abrirem vossos corações a mensagem que flui do divino. Que essa troca de palavras seja mais do que letras formando frases, mas sim uma jornada em direção à paz e ao entendimento. Que cada palavra ecoe no âmago de vossos seres, trazendo consigo a promessa da presença constante e da orientação amorosa. Permiti que essa mensagem se ancore em vossos corações, inspirando-vos a confiar, a crescer e a irradiar a luz que fostes destinados a compartilhar com o mundo. Neste momento de comunhão espiritual, dirijo-me a vós com humildade e gratidão. Escrevo obrigado Deus não apenas como um sinal de apreço, mas como um testemunho do reconhecimento de vossa grandiosidade e misericórdia infinita. Vossos caminhos são sábios, vossa presença é nossa constante companhia. Que esta mensagem tenha tocado a fibra mais profunda de vosso ser, acendendo uma chama de inspiração e fortaleza. Se assim for, manifestai vossa fé dizendo amém e compartilhando esta mensagem com alguém que possa também encontrar conforto e renovação. O vínculo entre nossas almas transcende os limites deste texto, e a corrente de amor que nos une é eterna. Continuai a trilhar vosso caminho com confiança, pois vossa jornada está entrelaçada com o divino. Enquanto nos despedimos, deixai que essa conexão espiritual perdure em vossos pensamentos e em vossos atos, guiando-vos para além das palavras e em direção à esfera da verdadeira compreensão. Até a próxima prece, até o próximo encontro nos corações que buscam a luz. E que, ao fechar os olhos, possais sentir a presença do Criador ao vosso lado, como a brisa suave que acalma a vossa alma. Obrigado, Deus, por este momento, por esta inspiração, por esta troca de amor. Que assim seja, agora e para sempre. Amém.